Fala pessoal, Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho Nossa senhora, cajeta de arma E no vídeo de hoje, rapaziada, eu quero trazer aqui pra vocês o modo de game, boa O modo de jogo Gun Game Reloaded Recarregado, Gun Game Recarregado Nossa, meu Deus do céu, Savitz, para de bugar, mano Que isso Enfim, rapaziada, eu quero trazer pra vocês aqui o Gun Game Reloaded, o Gun Game Recarregado É um modo de jogo muito bacana Porque você joga com as variantes das armas, cara Você não joga simplesmente com os acessórios diferentes Você joga com a variante inteira da arma Então se você quiser comprar alguma arma na loja E tiver na dúvida... Eita, isso aqui era uma shotgun? Ou era uma variante... Não sei agora o que era Se você tiver na dúvida de comprar alguma variante da loja Você pode cair com ela aqui, mano Então você joga com várias... Olha isso que da hora, mano Essa arma dos Estados Unidos aqui é muito louca Então é um ótimo modo de jogo pra você se divertir também, cara É bem divertido O Gun Game já é um dos meus modos favoritos É a arcade do COD E assim fica muito mais legal, velho Porque você tem as variantes das armas E você pode jogar com elas a hora que você quiser Então é muito top isso Nossa, eu tô roubando minha velha, cara Eu nem desbloquei ela ainda, acho Mas, cara, é muito, muito top esse modo de jogo Eu gosto muito de Gun Game E ainda jogar com umas armas Que você vai olhar e vai falar Caramba, olha essa arma que top Ela tá muito bonita Isso é muito legal Agora, galera Eu só queria mandar um agradecimento especial Como vocês viram aí na intro O Pedrão, mano O Pedro... Um português, mano Muito, muito gente boa Ele fez essas artes pro canal Ele é um produtor audiovisual Lá de Portugal, mano Eu vou deixar o link do Instagram dele Aqui na descrição Na verdade, eu vou deixar o arroba do Instagram dele Aqui na descrição Dá uma moral lá pro cara O maluco é fera Ele me salvou pra caramba Nas configurações da placa de captura, mano É, ele me ajudou muito, muito mesmo A configurar a placa de captura É, esse na real é um teste Essa game play que eu tô gravando aqui É também um teste Pra minha placa de captura nova Tô com a placa de 1080, mano Pra gravar em 1080 Espero que esteja da hora a imagem pra vocês Comenta aí o que vocês estão achando da imagem Eu tava com alguns problemas De captação de áudio e tals Na hora da gravação Enfim, ele conseguiu me ajudar bastante Mas eu agradeço muito ele por isso E agradeço muito também pelas artes Mano, dá uma moral lá no cara Porque o maluco é show de bola E agora voltando aqui pra game... Ai, play! Minha arma não atirou Minha arma simplesmente não quis atirar Agora voltando pra game play Essa game play é maravilhosa em 1080 Então vocês conseguem jogar com qualquer variante do jogo, velho Isso é muito, muito da hora Então literalmente você tá testando as armas da loja, velho Tudo bem que é por pouco tempo Mas você testa as armas da loja É bem bacana isso Eu achei muito legal E como eu disse, cara O gun game é um dos meus modos favoritos E assim ele fica ainda mais divertido, velho Porque... Às vezes você cai com as armas muito bonitas Que você só quer apreciar a arma E também adiciona uma dificuldade a mais Porque às vezes cai com as armas Que você não sabe que arma que é Porque é tão modificada a arma É tão diferente Que você fala Caramba, o que é isso? Eu tô com bastante dificuldade Tipo, agora a cara Eu não sabia que era a cara Eu achei que fosse uma arma automática É... Mas eu tô com bastante dificuldade De reconhecer a Dragon Ball E a SKS também, eu acho Opa, beleza Eu já tô na final Vamos lá, vamos ver ganhar essa bagaça aqui Desgraça Opa, aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Tá lá em cima Tá lá em cima Vou te pegar Vou te pegar Já era pra você Acabou, fio Não! Não, eu nem vi o cara Meu Deus Que top É a faquinha flamejante ainda, mano Muito louco Muito louco Muito louco Muito, muito louco, mano Caraca, velho É muito da... Mano, esse modo de jogo é muito da hora Mas, caras Era isso, mano Eu só queria falar pra vocês Que agora Os vídeos vão começar a ser em 1080 Eu, infelizmente Não vou conseguir Por enquanto Fazer as lives Em 1080 Porque o meu notebook Simplesmente não tá aceitando O meu microfone Eu não consigo adicionar Nenhum microfone No meu notebook Ele... Não sei, mano Qual que é o problema Já tentei resolver Eu acho que eu sei como resolver Mas aí Eu não conseguiria me comunicar Dentro do jogo Mas enfim, galera É... Eu vou continuar tentando resolver Aqui o problema do notebook Assim que eu conseguir, mano As lives vão começar a vir Em 1080 Tá vendo isso aqui? Isso é o modo mais tóxico Do jogo E eu vou preparar um vídeo Pra vocês sobre ele, mano É muito da hora Só preciso pegar uma gameplay legal Eu não joguei ainda Mas, cara Esse modo é o mais tóxico Da história dos CODs E é muito engraçado E irritante Ao mesmo tempo jogar nele Eu vou trazer uma gameplay Vocês vão ver E a playlist atualizou Com essas três gameplays Tá? Shipment, Demolition E jogo de armas recarregado Então, mano É isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo até aqui Não se esquece de se inscrever Comenta aí abaixo O que você achou Da nova qualidade gráfica do canal E... Fui! Fui! Fui!